Eu, sem nem entender como foi Que erro, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois E se eu pude pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se enxergar pra mim Esse teste é só mais um joguinho Louca, linda se ventila lá, mas tem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acaba com a postura do pai Tô louca, linda se ventila lá, mas tem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acaba com a postura do pai Tô louca, linda se ventila lá, mas tem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acaba com a postura do pai Tô louca, linda se ventila lá, mas tem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acaba com a postura do pai Tentando entender qual o poder dessa garota É mais uma dele O Antedino Beat Antedino Beat Quero querer nos acompanhar Indescritível Tentos olhares, lugares, você querendo o meu Sei o que você quer de mim Tentando entender qual o poder dessa garota Tentando entender qual o poder dessa garota ra onde se gera direança Balança na balança Balança, balança, balança da balança Dona chamalar, balança na balança moça, não chacanha Fica logo que a Resistance vai descer Gostosinho, tudo bem, bem, bem Se quiser me ver, vai dar um que jeito Mas tem que saber Gostosinho, tudo bem, bem, bem Balançar, balança, botranca, não dá bolança Balançar, botranca, balança, não dá bolança Gostosinho, tudo bem, bem, bem Gostosinho, tudo bem Mas botar foto não vai, vai, vai Balança balada, botar galalala Balança botar, galalala, julgura Mas eu não quero ir, eu não quero ir É, eu não quero ir, eu não quero ir É, eu não quero ir, eu não quero ir Mas tem que saber, mas tá fora o meu bar É, eu não quero ir, eu não quero ir É, mas uma dele, o atendido Pete Eu te pedi, que querendo acompanhar Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Tu hipidou, ele bem, hipidou, ele bem Record bate, ele bem, hipidou, ele bem Record bate, ele bem, hipidou, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Tu hipidou, ele bem, hipidou, ele bem Hipidou, ele bem, hipidou, ele bem Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo pra conversão do E.O.O. Ele tá contigo pra conversão do E.O.O. Tu invitou LP, fez coisa de bater LP Invitou LP, fez coisa de bater LP Invitou LP, fez coisa de bater LP Eu te ouvir, eu te quero arrumar Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu invitou LP, fez coisa de bater LP Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu invitou LP, fez coisa de bater LP Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo pra conversão do E.O.O. Ele tá contigo pra conversão do E.O.O. Ele tá contigo pra conversão do E.O.O. Tu invitou LP, fez coisa de bater LP Eu te ouvir, eu te ouvir Eu te ouvir Eu te ouvir Mas não sei pico, Leon, não tem boas Tem bura e a outra não tem pico Eu tenho que comer e eu to comendo Comendo, comendo Se euyouce quando eu to comendo Comendo, comendo Mas não sei pico, montanão tem boas Tem bura e a outra não tem pico Tem que comer e eu to comendo Comendo, comendo Chega no bar e deixa de daí Ela toma maconha, ela toma? A mania é da me a folha noço, se aguarda, la chivo, não quero caô, não quero gracia Tô que bala, tá? A pincar risada, 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 tô que bala, tá? Tô que bala, tá? Anquilo, bichez! Partido, que ganha mais um para o no! O Wave! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peitinho assim tem o cabelinho colorido Toma, toma, hoje toma, hoje toma, toma Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou subutuar Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou subutuar Eu vou sair com as amigas, o vestido eu vou botar É o Tino Kid Você, 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 você tá Solta aquele beat de gostosinho Desenrola, pote, joga de latim Receba! Desenrola, pote, joga de latim MC Rezinho na voz Desenrola, pote, joga de latim Lote no beat Desenrola, pote, joga de latim Não é novidade, nós estava no passinho Cozinha no hit, nós lançou essa daqui Envolvência pura, fique gostosinho Vem jogando, tira com o ombro e vai! Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim A fariana tá lançando essa nova pra não assim Acompanha o jeito da peça, nesse hitzinho Desenrola, pote, joga de latim Acompanha o jeito da peça, nesse hitzinho Desenrola, pote, joga de latim É o Chino, pote, joga de latim MC Rezinho na voz Não é novidade, nós estava no passinho Cozinha no hit, nós lançou essa daqui Envolvência pura, fique gostosinho Vem jogando, tira com o ombro e vai! Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Apariana tá lançando essa nova pra não assim Acompanha o jeito da peça, nesse hitzinho Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Apariana tá lançando essa nova pra não assim Acompanha o jeito da peça, nesse hitzinho Desenrola, pote, joga de latim Joga de latim Apariana tá lançando essa nova pra não assim Apariana tá lançando essa nova pra não assim Transcrição e Legendas Pedro Negri